Oi gente, meu nome é Rebeca Fox e eu estou aqui com a Diana Doors aqui de Curitiba e hoje a Diana vai ensinar pra gente como que faz um penteado babadeiro numa peruca. Na verdade a gente vai falar sobre franja, como fazer aquele topetante. Esse topete que é uma spin up com essa ondulação que muita gente me pede e agora no canal da Rebeca. A Diana vai cortar a franja da peruca e vai fazer todo o modelo aí, espero que vocês gostem, então vamos lá. Vem Rumeco. A gente vai desembaraçar bem o topete da peruca. Eu quando gosto de fazer os meus topetes, eu pego mais ou menos uns 3 a 4 dedos a partir da raiz, tá? Vamos endireitá-lo aqui, pra ele cair... É claro, lembrando disso, que o lado que eu quero que o topete caia, eu vou pegar um pouquinho menos de cabelo, pra esse lado aqui ficar bem aparente e esse vai ficar um pouquinho mais. Desembaracei bem a peruca. Gente, tem umas escovas agora que vocês podem comprar que nem essa, que elas são bem macias, ó, a cairda é bem macia. Ela não arrebenta o fio e é bafo. Desembaracei bem. Você tá vendo que a peruca é da Rebeca? Ai, o telefone. Um telefone já fora do gancho, pra não tocar mais. A gente desembaracha só toda a peruca. A peruca da Rebeca tá com uma ponta aqui, tá? Que eu vou tirar, ó. Vou tirar e vou alinhar com essa parte aqui. E ela tá um pouquinho seca nas pontas. E a gente vai tirar. Vai tirar esse secadinho. Então, coloquei a tesoura em V lá na peruca, onde eu quero que corte e vou indo, ó. Isso vai cair... O topete vai cair mais natural, ele não vai ficar marcado. Por mais que ele não esteja feito um topete que nem o meu de pin-up, ele vai cair de uma forma mais natural e sem marcação, tá bom? Obviamente, se você é de Curitiba, você vai vir aqui no salão pra ela fazer isso pra você, tá? Você não vai cortar sua peruca em casa. Traz aqui que eu corto. Exatamente. Se você é de outro estado, você procura um cabeleireiro, porque isso não é uma coisa tão simples de fazer, né? Isso aqui que eu tô fazendo é uma texturização que eu tô dando um pouco mais de leveza, ó. Mas não façam isso em casa. Isso requer um pouco de técnica, tá bom? Então, agora eu vou colocar o bobby e daqui a pouco a gente volta pra vocês verem como que mais ou menos vai ficar. Let's go! Então, gente, a gente precisa... Depois de ter cortado ela, a gente coloca um bobby e daí você pode fazer de várias formas. dar uma molhadinha nela e depois vim com o secador, dando uma secada, com o secador bem de longe, porque lembrando que a peruca não pode ter muito calor. Feito isso, a peruca já tá modelada, esperou ela esfriar, vamos tirar o bobby, tá? No caso aqui, eu já tinha preparado a ondulação da peruca e vamos separar por gomos. Nesses gomos, nós vamos desfiar por dentro, tá? Escovinha de penteado, vamos desfiar, desfiar, tá? Pega outra mecha, um pouco mais fina, aí vai desfiar por dentro de volta. Jogou, outra mecha mais fina e a gente vai desfiar, tá? Quem não sabe desfiar, procura no YouTube, logicamente vai ter, ó. Você vai liçar a mecha pra baixo com o pentinho do penteado, que é a melhor coisa que tem na face da terra. Rebeca Fox ganhou um e tá levando pro Rio de Janeiro. Sim. E vamos desfiar esses picos. Depois de desfiado, um pouquinho de spray, tá? Um pouquinho. Ó, um jato bem de longe e bem pouquinho, tá? Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos limpar a parte da frente dela, porque tá feinha, né? Então vamos limpar, limpar, limpar. E aqui a gente já começa a ver o topete, ó. Tá vendo? Limpa aqui atrás. No caso, a franja da Rebeca a gente não vai fazer tão curta quanto a minha, porque a peruca dela é mais comprida, tá? Então a gente vai fazer mais longo pra ela encaixar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Já tá encaixando, deixa eu ver aqui na frente. Já tá encaixando o penteado, ó. Aí, gente, tem esses grampinhos aqui que eu gosto muito, que são de metal, eles são um pouco difíceis de ser achado. Mas se você achar os de plastiquinho, pode comprar, que vai ser bapho também. Querida, essa peruca da Rebeca tem uma cor linda pra caralho. Fiquei de cara, tem muito viado aí que tenta, 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 tenta e não consegue ter uma peruca assim. Da onde você conseguiu essa peruca, Rebeca? Peruca. 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 Se for uma franja um pouco mais, uma franja um pouco mais longa, né? Porque aqui tem muito cabelo e muito comprido assim, tá? Então, olha que babado. Ó, spray sempre de longe, nunca muito perto. E tá aí. No topete, vem pra mim. Essa peruca. Arrasou! Tá bom? Então é isso aí. Quando eu for usar a próxima vez, vou dar os créditos pra Diana. E aguardem aí a próxima vez que eu for usar essa peruca, belíssima com esse topetão. Arrasou, querida. Agora a Rebeca Fox é a próxima Curitibana do Rio de Janeiro, a mais topetuda. Pra quem não sabe, Curitiba é tradição a gente ter topete. Então tá aí a dica. Beijo pra vocês. Deixei seu Insta pro pessoal seguir. Então tá. Em breve, gente, eu vou estar com um canal no YouTube falando sobre esses assuntos de penteado, maquiagem. Vou dar várias dicas pra vocês, tá bom? E assim que sair o canal dela, eu vou botar aqui embaixo o link pra vocês. Já tá lá no ar, já dá pra se inscrever, o canal se chama Alô Cabi, tá bom? Então já vou colocar o link aqui embaixo e vocês se inscrevam, tá? Então tá bom. Vou colocar o Insta dela também aí, vocês já seguem todo mundo. Ela. Então é isso. Beijos. Tô forte pra vocês... Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!